Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Você sabia que mesmo um dos papas mais influentes da história da Igreja Católica precisou passar por um longo e terrível período no purgatório? É isso mesmo. Hoje você vai conhecer uma história impressionante que envolve o purgatório e um misterioso pedido de socorro. Esse relato mostra o quão sério é o tema das indulgências e a necessidade de purificação até para os mais altos líderes da Igreja. Antes de mergulharmos nessa história, vamos juntos fazer uma breve oração para preparar nosso espírito e entender melhor o que esse acontecimento nos revela. Feche os olhos e peça a Deus sabedoria e discernimento. Senhor, nós te pedimos que possamos ouvir e compreender as lições que esta história nos trará, que através do teu Espírito Santo possamos enxergar a importância de viver de acordo com a tua vontade e reconhecer as consequências de nossos atos. Que Maria Santíssima interceda por nós, ajudando-nos a buscar a santidade em cada momento. Agora prepare-se porque essa história envolve uma visão mística que muitos desconhecem e com certeza vai te deixar pensativo. E tudo começa com um papado que se estendeu do ano 1198 a 1216. O Papa Inocêncio III, um dos pontífices mais influentes de seu tempo, foi responsável por conceder a São Francisco de Assis e seu pequeno grupo de discípulos a permissão para fundar a ordem dos frades menores. Além disso, ele convocou o famoso Conselho de Latrão e, entre várias decisões importantes, definiu dogmaticamente a doutrina da transubstanciação, a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo durante a missa. Um grande defensor da fé, ele também liderou grandes esforços para combater os erros doutrinários na Europa e repelir as forças invasoras dos muçulmanos. Mas após mais de 18 anos de papado, sua morte repentina não foi o fim de sua história. E aqui é onde o mistério realmente começa. Quando um cristão morre, nós, católicos, acreditamos que ele pode ir diretamente para o céu se estiver livre de qualquer punição temporal devido aos pecados cometidos. Isso pode ser obtido, por exemplo, por meio das indulgências, como explica o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos 1471 ao 1473. Porém, para a maioria dos cristãos, o caminho primeiro passa pelo purgatório, onde, pela graça de Jesus Cristo, as almas são purificadas e preparadas para entrar na presença de Deus, Santo dos Santos. E foi exatamente isso que aconteceu com o Papa Inocencio III. A história conta que no dia em que faleceu, ou logo depois, ele apareceu para Santa Lutigarda, uma das grandes místicas do século XIII, conhecida por seus milagres, visões, levitação e por seus profundos ensinamentos espirituais. Quando ele apareceu, Santa Lutigarda agradeceu a ele por suas orações e pelo cuidado que teve pela igreja. No entanto, para a surpresa dela, o Papa confessou que estava em apuros. Ele não havia ido direto para o céu, mas estava sofrendo no purgatório, queimando no fogo o purificador por três falhas específicas que cometeu durante a sua vida. Ele fez um desesperado pedido de ajuda, dizendo, Ai de mim, isto é terrível e vai durar por séculos, se você não vier em meu auxílio. Em nome de Maria que obteve para mim, o favor de apelar a você, me ajude. Com um profundo senso de urgência, Santa Lutigarda imediatamente compartilhou o que tinha visto com suas colegas religiosas, e começou a orar intensamente pela alma do Papa. Juntas, as irmãs realizaram obras penitenciais em favor daquele pontífice tão augusto e venerável. E é aqui que devemos refletir. Se até mesmo um Papa, que dedicou sua vida a defender a fé, teve que passar pelo purgatório, o que dizer de nós? Muitas vezes esquecemos o quão séria é a necessidade de purificação, e o quanto cada pecado, por menor que pareça, pode nos afastar do céu. Esse incidente impactante nos lembra que não podemos negligenciar as verdades da nossa fé. Mesmo quando parecem desconfortáveis, devemos ter sempre em mente que a santificação é um caminho diário, e que todos estamos sujeitos às consequências dos nossos atos. Você também pode ler mais sobre as visões que a mística Maria Cima teve de almas que ainda estavam no purgatório. E tenho certeza que se aprofundar nesse assunto vai te fazer refletir sobre sua vida e talvez desejar mudar algumas atitudes. Essa história nos revela algo muito profundo, a purificação das almas e a importância de intercedermos por elas. Quando ouvimos falar de um Papa que precisou passar um longo período no purgatório, é natural que fiquemos surpresos e até intrigados, pensando, mas como isso é possível? Afinal, estamos falando de alguém que foi líder supremo da Igreja, tomou decisões importantes para a fé, e defendeu a doutrina católica com tanta firmeza. Mas a verdade é que todos nós, clérigos ou leigos, estamos sujeitos à purificação. É um processo de amor em que somos purificados de todas as manchas que possam nos afastar de Deus. As almas no purgatório não estão condenadas, mas estão em um estado de esperança, aguardando para serem totalmente unidas a Ele. Santa Lutigarda, movida pela compaixão e por um senso de responsabilidade espiritual, se entregou em oração, penitência e sacrifícios para aliviar o sofrimento do Papa Inocêncio III. E há justamente essa entrega, esse esforço de intercessão que a Igreja sempre nos ensina a ter por aqueles que já se foram. Acreditamos que nossas orações podem, sim, ajudar a purificar essas almas e a encurtar seu tempo no purgatório. E aqui vai uma reflexão para você. Quantas vezes já rezamos pelas almas do purgatório? Muitas vezes nos lembramos de pedir por nós mesmos, pelos nossos entes queridos e por nossas próprias necessidades. Mas e aqueles que já partiram? Precisamos lembrar que eles ainda contam conosco e a história de hoje é um exemplo claro de como nossa ajuda é essencial. Além de Santa Lutigarda, outras místicas, como já mencionada Maria Acima, tiveram visões de almas do purgatório e falaram das consequências de certos pecados, que muitas vezes são ignorados. E ao nos aprofundarmos nesses relatos, percebemos que não importa quão elevada seja a posição que ocupamos nesta vida, todos precisamos de purificação. Por isso, não deixemos essas almas desamparadas. Vamos intensificar nossas orações e pedir a intercessão de Maria Santíssima para que possamos aliviar o sofrimento de tantas almas que aguardam o momento de entrar na plena glória de Deus. E se você ficou impactado com essa história, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e com todos que você acha que precisam entender a importância de rezar pelas almas do purgatório. Assim, estaremos contribuindo para que mais pessoas tenham consciência desse mistério da fé e possam também ajudar. Não esqueça de escrever nos comentários de onde está nos assistindo, de qual parte do Brasil ou outro país. E não deixe de colocar seus pedidos de oração colocaremos todos na oração da madrugada. Até o próximo vídeo. O que é isso? Amém.